PORTOGAL E MÚSICA PORTOGAL E MÚSICA A Confeiteira Vimeal está à altura de dar resposta. E a abrir a música nesta terceira parte, ele vem das taipas, Zé Amaro. Foste a minha luz em noite escura, o meu remédio, a minha cura. Meu caminho certo, foste o pôr do sol no fim da tarde. Hoje és a dor da saudade quando em mim desperto. Choro, lembro o teu nome o tempo inteiro. Acordo e sinto que ao meu lado sobra um travesseiro. Depois de ti, as estrelas perderam o seu brilho, as noites são noites de frio. Depois de ti, depois de ti, a lua perdeu o seu luar e até o sol não quer brilhar. Até te encontrar. Sem ti, esta casa está vazia. A nossa cama está tão fria. Deus, que desespero. Sem ti, com esta dor que me consome, sem ti sou o mais fraco homem. Para sempre te espero. Choro, lembro o teu nome o tempo inteiro. Acordo e sinto que ao meu lado sobra um travesseiro. Depois de ti, as estrelas perderam o seu brilho, as noites são noites de frio. Depois de ti, depois de ti, a lua perdeu o seu luar e até o sol não quer brilhar. Até te encontrar. Até te encontrar. Depois de ti, depois de ti, as estrelas perderam o seu brilho, as noites são noites de frio. Depois de ti, as estrelas perderam o seu brilho, as noites são noites de frio. Depois de ti, depois de ti, as estrelas perderam o seu luar e até o sol não quer brilhar. Até te encontrar. Depois de ti, depois de ti, a lua perdeu o seu luar e até o sol não quer brilhar. Até te encontrar.